Oi, boa tarde pessoal, tudo bem por aí? De novo aqui com o Mônica Roma, sim, olha o soldado que a Lili tava desse tamanho. Ai, que delícia! Cheguei chegando! Uma corintiana aqui, ó. Total. E a outra aqui também. Ô moça, deixa a gente com soldados, né? Pois é, né? Faz um tempão que eu não venho, mas agora eu venho. Você tá aqui. Também vai ter dobradinha, tá? Já vão se acostumando que segunda eu tô de volta, hein? É verdade. Segunda ela tá aqui com o Lamarcos, hoje ela tá aqui com o Santa Fé. E o Santa Flex, ela é nossa musa também, né? Do Santa Flex, vocês sabem. Faz maravilhas e hoje, pela madrugada, não é que ela fez outra maravilha, outro modelo de bolsa. Casual Flex. Casual Flex. Uma mistura aí de casual com o Santa Flex. E eu pensei na galera usar essa maravilha. Onde? Na Mega Artesanal. E você sabe o que dá pra fazer? Você viu o modelo de bolsa que eu te mudei? Aham. É, aquilo, é tudo, eu fico pensando, né? Quem vai na Mega consegue... Consegue... Deixar na transversal. Gastar todo o dinheiro do cartão do marido, tipo, com as mãos livres, assim, ó. Mas essa dá pra eu deixar na transversal? Claro. Vamos mostrar pro Marcelinho, pra vocês irem chamando os amigos aí. Boa tarde, Marcelinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde, gente linda, cheirosa e talentosa. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu adoro que você fala gente linda e talentosa. E cheirosa. Isso. Cheirosa. Então acrescenta aí, gente linda, talentosa e cheirosa. Olha isso, gente. Que prático. Eu quero que vocês vejam. Foca na costura. Tchururum. Tchururum. Sim. Aqui. Do outro lado. É só um L mesmo, ó. A costura é só um L. Fácil de fazer. Depois aqui, ó. Tem, né? O detalhe de alça e tal. Moça, amor. Que bacana. E aí, pra abrir, a gente vem aqui. Eu trouxe uma opção que dá pra eu abrir tanto no mosquetão. Gostou, né, Marcelinho? Bolsa sem mosquetão não pode ser minha, né? Ah, é. Marcelinho gosta de um belo mosquetão. Aí, ó. Mosquetão. Olha lá. Ou a argola articulada. Ela também abre, gente, ó. Hum. Caprichadíssima essa bolha. Então, ó. Ela vai abrir do jeitinho que eu quiser. E o tamanho? Ótimo. O tamanho que cabe aí o seu celular, sua carteira, né? E atrás tem esse detalhe, assim, que ela fica, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Fica essa parte aqui. Gostei também, viu? Tá. Olha aí. Vamos mostrar a bateria do Marcelinho lá dentro, né? Mais uma opção pra vocês levarem aí, né? Usarem em feiras, como a Mega. Tá se aproximando, né? Isso aí, gente. E pro shopping. Onde você quiser ir? Eu até comentei. Porque é uma bolsa. Ela é tão versátil que dá pra ir do shopping. Pra praia, dá pra ir pra Mega. E, gente, só ir. Quando você chegar, você vai arrasar. Ô, todo mundo aí já deve estar. Quero fazer, quero fazer. Escrevam aqui que eu vou ler. Vocês já estão curtindo aí a live? Já estão compartilhando? Marcando os amigos nos comentários? Marca, marca. Porque, às vezes... Marca sim, gente. O pessoal tá na rua, tá fazendo outra coisa. E quando vocês marcam, chamam, é que a pessoa lembra, não é? É isso mesmo. Então, vamos lá. Porque a gente tá entretida com as atividades, a gente perde noção da hora. Eu falo entretida, Lili. O que que deu? O que que deu? O que que deu? Acho que deu. Eu rio que eu começo a torcer. A Mônica tá loura. Ó, ó. Tá loura. Eu tô com tempo sem vir aqui, já tá loura. É verdade. Já tá tudo diferente, já. Sim. Pessoal, então já chamaram os amigos. Continuem chamando. Participem do sorteio. Outro aviso que eu sempre dou. E, é claro, né? Tem sorteio no final da live, tá? O que que a gente faz? Dois números vão ser sorteados. Participem em um... O primeiro número que a gente sortear ganha um presente da Santa Fé. E o segundo número? Ganha um combo digital. Ganha um acesso ao combo digital. Da Mônica. Gente, tem planners, calendários. Tem mensagem pra mandar pro cliente. Tem ideia de posts pras redes sociais. Tem acesso a vários passo a passo exclusivos meus. Ah, tem também? Tem, é que acontece. Quem ganha tem acesso vitalício. E eu tô sempre, sempre atualizando. Então, quem ganhou já faz uns dois meses, aproveita aquele link e entra de novo que tá sendo atualizado constantemente. O link pro sorteio, então, tá aqui, ó. Bem no título da live mesmo. Clica e preenche o cadastro, tá? Vão participando. Fala aí o que vocês já fizeram em Santa Flex. Conta pra gente. Porque vocês escrevendo aqui, eu conto pra todo mundo. Pra Mônica e todo mundo ficar sabendo, né? Isso aí. Então, a gente se estimula, né? Uma motiva a outra, um motiva o outro, né? É bem legal. Então, escrevam aqui e podem escrever dúvidas também. Exato. Se tiver alguma dúvida, tá? Olha, nós vamos fazer na modelagem, eu vou explicar pra vocês a modelagem exatamente como essa daqui, tá bom? Tá. Mas depois, eu prometo, depois eu vou postar nos meus stories, como fazer essa bolsa em qualquer tamanho, tá? Eu vou mostrar pra vocês, porque quem aprende a fazer a modelagem não depende de moldes nem de modelagem dos outros. Fica mais livre, né? Exatamente. Fica mais livre pra poder criar. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu cheguei nessa modelagem, tá? Explicar detalhes e vocês vão adorar. Oba! Vamos explicar. Todo mundo já tá aqui? Será? Já. Vamos chegando aí. Chega, se acomoda. Aqui em São Paulo, hoje, tá assim, mais ou menos. É, tem hora que dá frio, tem hora que dá calor. É, mas eu sei que muitas cidades aí, muitos lugares, tá aquele friozinho, então nada melhor do que assistir aula da Mônica Roma com o Santa Flex, aqui no Arte Que Faz, tomando um cafezinho, um chazinho. Ai, que delícia. Suquinho, qualquer coisa, até água, mas vamos assistir aqui, porque, ó, só a companhia, a troca de energia já vale muito, né? É verdade, é verdade. Esse carinho todo aqui vale muito. E a Lili hoje tá com a macaca. Tá com a... Assim, como a gente tá pulando. Ai, gente. Adoro essa energia, gente. Eu tô pulando bastante. Então, vamos lá, gente. Então, eu vou explicar pra vocês como que eu fiz essa modelagem que tá aqui, né, no estúdio hoje. Sim. Então, lá no blog da Santa Fé, nós vamos ter as medidas certinho, então, só vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó o tamanhão que fica. Tadã! Ai, ó lá. E como é que eu cheguei nisso? Eu peguei a placa lá de Santa Flex. Olha, eu acho... Vamos só medir rapidinho aqui, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que são 32 por, 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 por... 32 por... Na verdade, são 50... Eu acho que 53 por 32, deve ser mais ou menos isso, tá? Tá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, de uma das bases, escolhe uma base aí, um lado pra ser a base. Aham. E vou marcar 15 centímetros, tá? De fora a fora. Belezinha. Depois, na lateral, 6 centímetros. E vou recortar toda... Isso, Camila! Aí! Show! Ó, vou recortar as duas laterais, tá? Eu preservo aqui os 15 centímetros. Tá. E corto tudo, 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 tudo. Aham. Nessa ponta, eu arredondo, nessas duas pontas aqui de cima, eu vou arredondar, tá bom? Sim. Porque quando eu arredondo, eu deixo a peça mais delicada, certo? E aí, pode usar aí a régua de cantos arredondados, pra quem já foi sorteado, aí já tem acesso ao combo digital. Pode pegar uma fita crepe, um prato, um pires, alguma coisa aí, olha. Já ajuda, né? Que dê pra arredondar, tá bom? Esse é o 5.0, né? O Santa Flex? Esse daqui é o 5.0, gente. Ele é cinza mescla dos dois lados. Esse cinza mescla aqui é maravilhoso. Isso. Portanto, ele é um pouco mais espesso. Ele é ideal pra esse tipo de... Cara, eu vou continuar mostrando, tá? Pra esse tipo de modelagem que já fica armadinho, tá vendo? Ele fica armadinho por ele mesmo, ele fica estruturado por ele mesmo, tá? Mesmo vazio, ele fica assim. E ao mesmo tempo, não requer, não pega espaço numa mala, caso você vá viajar. É só você amassar, porque é um material que não tem memória. Então, depois que eu aperto, amasso, sacudo e tudo, ele volta pro lugar, olha. Tá? Legal. Quem aí tá apaixonado pela bolsa? Casual Flex, de Mônica Roma. Casual Flex. Manda um coração aqui, escreve, eu, eu, eu vou fazer. Eu conto tudo pra ela, tá? Conta aí, gente. Agora aqui, olha. Nessa base aqui, nessa outra ponta que nós arredondamos, nós vamos marcar 3,5 cm de fora para dentro. Tá. Eu já tinha marcado aqui, olha. Agora a gente vai pro outro lado. Legal. Nós vamos marcar, aqui no centro, nós vamos marcar 12 cm, tá? De fora para dentro. Já marquei aqui também, ó. Bem no centro, tá bom? Sim. E nas laterais, 2 cm de fora para dentro. Dois do outro lado. Dois também. Tá bom? Ô, Mô, eu não tô vendo máquina aqui na mesa, você vai fazer como? Pois é, gente. Sabe aquelas coisas assim que só acontecem comigo? Então, eu trouxe a máquina, gente. Eu trouxe a minha máquina, Maria Antonieta, veio de boituva. Ela deve pesar o quê? Uns 60 kg? Por aí. Ela deve pesar uns 60 kg, sem exagero, para mais. Porque, enfim, eu trouxe, a gente ligou aqui, Marcelinho ligou, eu fui passar a linha e não tinha caixa de bobina. Então, gente, não dá para costurar sem caixa de bobina. Então, quando vocês forem fazer uma live, olha se dentro da máquina tem caixa de bobina. É. E aí, o Marcelinho até me perguntou, mas onde será que você tirou? Não lembro. Essa máquina ia participar de uma exposição, por isso que eu tirei ela do estúdio. Sim. E eu devo ter perdido essa caixa de bobina, porque fica exposta, né? Sim. Essas máquinas antigas ficam expostas. Então, pode ser que eu tenha perdido nessa exposição, pode ser que eu tenha perdido no carro, pode ser que eu tenha perdido em qualquer lugar que eu não sei. E eu perdi meu anel agora, que eu tô vendo. Deve estar ali. E aí, gente? Dá para costurar sem caixa de bobina? Não. Não dá. Mas, quem sabe, faz ao vivo. Eu achei até que é bom, porque é um desafio, ó. Exatamente. É um desafio. Dá para fazer com costura à mão. Tranquilo para fazer com costura à mão, gente. Tranquilíssimo. Ou com cola quente. É. Entendeu? Gente. Vamos na cola quente hoje. Oremos. Você falou, é. Olá, Rodrigo. Você tá aqui? Momento Oremos vai ter hoje. Maria Antonieta Góes? Tá aqui, ó. Ela, Maria Antonieta, a máquina dela, em sua homenagem também, né? Não está aqui hoje. Não, ela está. Quer dizer, ela está. Ela está. Ela está, assim, com problemas de saúde. Não está por inteiro, né? Não está por inteiro, gente. Esse material pode molhar? Pode. E pode até lavar. Pode até lavar. Não tem problema nenhum. Né? E se fizer bolinha por conta de algum uso e tal? Porque, às vezes, se é um uso, assim, que tem muita fricção, gente, vai formar bolinha. E aí, porque é do material, entendeu? É do material. Não vai fazer bolinha enquanto você está confeccionando. Vai fazer se houver esse tipo de fricção. E aí, como lençol de malha. Eu sempre dou esse exemplo. E aí, gente, pega, lava seu Santa Flex, se estiver sujo. Passa ali um prestobarbo, um gilete, uma lâmina. Como que fala? É? É, lâmina de barbear. Passa a lâmina de barbear. Vem com o ferro de passar quente e passa em cima. Quando você faz isso, você cela o Santa Flex. Tá bom? Tá. E vai demorar bastante para fazer bolinha de novo. Combinado? É, combinado. Sabe quem chegou? Quem? A rainha Miss Promissão. Ah, Michele. Oi, linda. Saudades. E o Simone Prado. Ai, que linda, gente. Do fã clube da Lili. Um beijão. Isso, fã clube lindo. Tá todo mundo aqui? Vou fazer chamada, hein? Oba! Eita. Deinha Rodrigues, vem agora. Oi, Deinha. Tudo bom? Ai, que delícia. Beijo, querida. Quem mais? Denise Beltrame. Cheguei. Obrigada, Rodrigo, por me lembrarem. Isso aí, ó. Um lembrou. Outro, outro. Tá vendo? E aí, veio a... Ninguém solta a mão de ninguém. A Miss Paraná chegou, Denise, graças ao Rodrigo ter chamado. É assim mesmo, um de um outro. Um fortifica o outro aí. Isso. Posso continuar aqui? Vamos, linda. Qualquer dúvida é só falar. Tá bom. Eu trouxe, gente, a alça. Eu trouxe essa alça listrada. Eu coloquei lá na lista de materiais que poderia ser uma estampada. Mas eu trouxe essa listrada. Tá. Tá? Já cortei na medida que tá lá. Já selei aqui, ó. As pontas. Eu selei com isqueiro. Gente, não é de leve, não. É quase derreter o material, tá? Pra ele selar de verdade. Tá bom, ó? Fica seladinho. E aí, lembra aquelas marcações que nós fizemos? Sim. Essas marcações, elas vão servir justamente pra gente posicionar aqui, ó, as beiradas aqui, ó. É nylon, né? É uma alça de nylon. É conhecida nas lojas como alça chique. Não, e tem de todas as cores. Tem assim, com listra, né? Aham. E aí, eu trouxe outros materiais só pra mostrar pra vocês, tá? Que se não tiver assim, pode ser assado. Olha, eu usei esse mosquetão na bolsa protótipo, tá? Tá. Foi esse daqui. Mas se não tiver, pode ser esse mais simples, que faz a mesma coisa, tá? Sim. Eu usei também na bolsa piloto, eu usei essa argola articulada. Se não tiver, pode usar aí uma meia argola, desde que caiba aqui na alça, não tem problema. Tá bom? Então, agora, o que que eu fiz? Eu já trouxe com uma fita dupla face aqui na parte de trás, só pra eu posicionar e facilitar aí muito o meu trabalho aqui. Sim. Então, de um lado, Lili, desse lado em que a ponta é arredondada, eu vou colocar o mosquetão. Tá. Vou dobrar aqui pra dentro. A Nil Santos diz que gosta desse tipo de bolsa. Que bom, Nil! Ah, eu acho muito prática e é um sucesso. Lembrando que como nós não vamos costurar, só quero frisar isso, ó. Se você fosse costurar, você só põe aqui, tá com dupla face, a gente vai posicionar aqui, ó, na altura certinho da marcação. Essa marcação apaga depois, tá? Outra coisa importante de fazer, gente, é que assim, a Pro já tá velha, de guerra, a Pro já calcula no zóio, onde é o meio. É, Pro. Mas vamos calcular direito, né? Sim. Então, ó, dobra aqui, ó, pontinha com pontinha. Gente, o Santa Flex, pra quem tá vendo pela primeira vez, ó, é super flexível, a Mônica faz o que quiser, dobra, ele não é... Dobre, vira. Muita gente pensa que ele é duro, sabe, amor? Não, ele é super macio, gente. Sim. Ele vem em placas de 60 por 1, aí uma placa de Santa Flex, você fez quantas bolsas dessas? Ah, dá pra fazer duas e sobra material. Olha lá, porque tem um tamanho... Não, acho que dá pra fazer três, Lili, se souber... Que maravilha. ...administrar ali. É, porque a alça não é de Santa Flex. É. Dá pra fazer também de Santa Flex, tá, gente? Bom, então, já tá bem marcado aqui o centro. Então, se você for costurar, você só dobra aqui, posiciona e vem sendo feliz aqui, certo? Porque aí, o que acontece? Na hora de costurar, a gente acaba passando a costura, reforça isso aqui, certo? Mas, como nós vamos rolar, né, porque a professora... Mas é bom, a gente sabe que também pode colar. Uma vez, gente, eu esqueci o pedal da máquina. É normal, vai. Mas eu tive tempo de conseguir outro. Foi um perereco, mas consegui. Agora, dessa vez, eu descobri em cima da hora. Marcinha Silva, linda, nossa famosa. Oi, lindona. Sou super fã, Marcinha, né? Uma graça, minha fada. Então, gente, como eu não vou costurar, vou usar cola quente, então eu vou precisar reforçar essa dobra aqui. Segura, põe a cola quente e segura, gente. Tá. Segura um pouquinho. Tá, segura um pouquinho. Compartilhem a live, galera, pra mais pessoas aprenderem a fazer essa bolsa mega linda de Sia Marcinha, ó. Ah, obrigada, Marcinha, por ajudar tanto na divulgação. Ah, beijão, linda. Marta Godói também. E por apoiar tanto. Ela, ela é uma graça. A Marta Godói de Curitiba, amor, assistindo. Maravilhosa. Tô falando, só tem gente linda, cheirosa e feliz. Cida Ramada, nossa rainha do Timão, tá aqui. Uhul. Boa tarde, pessoal. Moniquinha, tô ganhando uma grana fazendo pano de prato. Você e a Giovana Thauil me animaram. Olha, que linda. Ah, Cida, que bom ler isso aqui, viu? Continue assim. Ai, tá vendo? Eu fico dividida. Eu tenho que escolher a aula lá da Mega, no estande da La Max. De repente, quem sabe, eu faço uma aula de pano de prato. Porque muitas pessoas começam pelo pano de prato. Pano de prato, exatamente. Ou necessário. E vende bastante, gente. Isso vende, porque todo mundo precisa. Precisa, claro. Olha, passei muita cola quente ali, então já tá preso. Sim. Agora, nós vamos passar cola quente nessa ponta aqui primeiro. Tá. E você sempre indica, tem melhor cola quente mesmo, né, amor? Se for cola... Cola quente... Já viu alguém ficar triste usando cola quente? Só hora que quem muder. Só hora que quem muder. Mas aí, eu não tenho cola quente, eu preciso comprar o Santa Flex. O que eu faço? Vou lá no site da Santa Fé, esse maravilhoso, ó. Feutros SantaFé.net. Porque o Santa Flex, pessoal, pra quem não sabe, é vendido exclusivamente por esse site, tá? Não tem nenhuma loja que vocês forem procurar, loja física. É só aqui pelo site. Então, aproveita, vai lá, vê as espessuras, as cores do dupla face, né? Se vocês quiserem pesquisar. E os vários itens lá pra vocês, de artesanato que vocês precisam, né? Pra fazer a arte de vocês, inclusive cola quente. Então, compra tudo no mesmo lugar, com preço bem bacana mesmo. Eles vivem fazendo promoção. Então, fica de olho nesse site, tá? É verdade. E já compra o refil da cola quente, compra a pistola nova de cola quente. Porque, gente... Giz, né? De costura. Giz, de costura. Régua. Tesoura. Tesoura nova. Todo mundo gosta, né? Pronto. Ficou bem preso, hein? Ó, ficou bem preso, tá? Tá. Tá tranquilinho aqui. E ao mesmo tempo tá maleável, porque às vezes também a gente põe tanta cola quente que fica duro, né? Sim. Muito bem. Feitas essas marcações, Lili, a gente... Bom, se fosse costurar, nós passaríamos uma costura aqui na borda. Tá vendo que eu fiz uma marcaçãozinha? Deixa eu ver quantos centímetros tem da borda pra posicionar. Oi, Dina. Chegou, querida? Um beijão, linda. Olha, hoje estou só sovando massa de biscuit, a Mary Taqueda, minha bonequinha tá aqui também. Ai, que linda! É. Isso, aproveita, vai fazendo sua arte e assistindo a gente. Isso aí, vai sovando aí. Juliana Alves, nossa malcriada favorita, falou que eu e você estamos combinando. Estamos. Aliás, gente, acho que é a quarta vez, sem combinar, que a gente vem combinando. Assim que a gente tá com a mesma roupa. Eu fiquei assim, uma frase... Com o mesmo tom. Com a Luciana Camilo. Não combinava, vinha... Ou eu combinava com o trabalho que ela fez, ou com ela. Ai, agora deu uma parada. Agora passou a bola. Agora, a Mônica, mas várias vezes, que você já faz tempo. É, várias vezes mesmo. Sem querer. Mas aqui no último mês é batatinha. Ai, que bom, viu? Olha só, gente. 18 centímetros, tá? Ó, daqui da borda pra dentro. Marca aí, ó, 18 centímetros. Passa uma costurinha, caso você costure na máquina. Se for a mão, não precisa por enquanto, tá? Mônica, e daria pra costurar isso aqui a mão? Sim, com ponto alinhavo, gente. Desce agulha, sobe agulha. Desce agulha, sobe agulha. Desce agulha, sobe agulha. Você pode... Vou até dar uma dica. Se você costurar aqui na listra, por exemplo, na branquinha, com linha branca, não vai dar nem pra ver. Mas eu tenho que usar uma agulha mais grossinha, né? Não necessariamente, Lili. Eu achei que eu tinha trazido duas agulhas. Agulha de costura normal, eu já consigo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho uma agulha aqui, que eu uso muito no meu ateliê. Ela parece uma agulha grossa, mas ela não é. Ela é uma agulha fina, ela é comprida, ela tem esse buraco gigante aqui pra passar linha, graças a Deus. Ai, que bom isso. Que eu não sou obrigada a ficar acertando. O Marcelinho é bom de passar linha. Mas olha isso, gente, é um exagero, ó, do tamanho da minha unha. Nossa, enorme, né? E aí eu consigo colocar tanto linha de costura comum, quanto aquelas de crochê aqui dentro. Ah, é? É. E por ela ser bem estreitinha, bem fininha, olha, ela passa facinho com os materiais, olha. Ela passa facinho aí, ó. Pera aí, que agora eu não tô conseguindo, só porque eu falei. Não, mas passa lá. Olha. Passa facinho aí. Sim, gente. Olha. Então pode ir à mão também. Dá pra fazer à mão no caseado, fica incrível. Se for aquele caseado miudinho, fica mais incrível ainda. A primeira bolsa que eu fiz em Santa Flex na minha vida, quando o Santa Flex foi lançado, eu fiz todo o caseado. Eu já até trouxe, né, Lili? Sim. Fiz toda a mão caseado naquele micro caseado, ficou incrível. Então quer fazer, não tem máquina, pode fazer com cola e a mão também. Exatamente. Pode ser no caseado, né, a lateral, aqui também nessa bordinha, ó. Então é desse lado, onde nós temos esses cantinhos quadrados. Sim. E desse lado aqui, a partir de 18 centímetros de fora pra dentro, que é onde é a parte arredondada, que na verdade, isso aqui é a tampa da bolsa. É a lapela da bolsa, tá? Mas qual que é o número da agulha? Tem número? Ah, gente, pela misericórdia. 14, 16. Quando eu comprei, eu só cheguei na loja, olhei e falei, é essa, me dá 12 dessas. 16, tá. E aí, dali uns dias eu voltei lá, me dá mais 12. Porque eu nunca vi como perde essas agulhas boas. É, é, é. As ruins ficam tudo lá, mas as boas, fixi. Essa tá boa pra mim, a Verônica Manolo falou. Porque perde, porque é mais fácil de agulha, né, Verônica? Outra coisa, eu sempre deixo ela aqui no alfineteiro, porque às vezes eu tô na máquina e eu quero esconder a pontinha da linha, sabe? Porque eu não gosto muito que a pontinha da linha fique aparecendo, fica aquelas duas anteninhas assim, sabe? Então, eu puxo pro lado avesso. E ela é ideal, ela entra no furo que a máquina fez, ela entra, puxa, você nem sabe onde tá. Aí eu queimo do outro lado e fica incrível. Muito bom. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Lembra que nós tínhamos feito uma marcação aqui do lado quadradinho, uma marcação de dois centímetros. Agora, gente, nós vamos colocar o tirante da alça. Uhum. Tem a medida lá no blog, tá? Uhum. Então, vou dobrar em três partes, vou passar aqui, ó, o quadro. Tá. Vou dobrar em três partes, tá vendo? Ele sobra, não são três partes iguais, certo? Sim. E aí, eu vou tirar esse dupla face aqui. Ah, o blog que a Mônica falou, gente, é o blog da Santa Fé que sempre coloca os moldes das aulas lá, tá? Entrem lá pra pegar depois. Se vocês forem fazer costurado, não coloquem a cola quente, tá? Só o dupla face. Como eu estou fazendo colado, então eu vou precisar colocar cola aqui pra segurar bem. Sim. Ah, Guinha Lucas voltou. Guinha, não acredito que você tá aqui, Guinha. Ah, maravilhosa. Ah, Guinha. E a Lara, tá bem? Beijo pra vocês duas. Ah, dá saudade como faz tempo que não vem. Hoje eu e a Guinha tamo com tudo, né? Fazia um tempão que a gente não aparecia, olha aí, nós. É, é verdade aí, ó. Ah, que bom que ela tá aqui. Passo a cola e dou uma segurada, tá, gente? Sim. É importante segurar, né? É, a gente tem que esperar o tempo do material, né? Da cola. Sim. Como a Cristina Bonatti de Souza perguntou assim, ó, beijão pra Cris. Vai ensinar essa bolsa na Mega? Ah, quem sabe? Quem sabe? Você tá preparando tudo já pra Mega? Sim, já tá quase tudo preparado. Dalla Max que eu ainda não entreguei. Quer dizer, Dalla Max e de um outro stand que eu não posso falar ainda, que eu ainda não entreguei, qual vai ser o projeto. Sim, mas a Manda... Então, de repente, né, eu faço o pano de prato que eu tava comentando e é essa daqui, porque essa daqui vai ser uma delícia fazer na Mega. Dois palitos pra fazer. Gente, o pessoal, quem tiver se organizando ou quem não tiver já se organiza. Mônica estará lá no stand da Santa Fé, que vai ter peças, né, comuns, né, com feltro normal. Com o Santa Flex também, ó, vai ser uma festa lá, viu? Com fibra siliconada. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Eu estarei lá, né, no stand da Santa Fé e dos nossos outros parceiros, mas com certeza muito tempo estarei lá na Santa Fé, de 28 de julho a 2 de agosto. Não percam, hein, Mega Artesanal, vai ser show. E eu vou dar um spoiler aqui ao vivo, segura. A minha primeira aula na Mega, no stand da Santa Fé, é você que vai abrir. Jura? Aham. Aham. Não será? Tô sem saber, mas agora estou sabendo. Agora um spoiler ao vivo aqui. Ah, segura, Lili. Segura. É que dia seria? Ah, não é, hein, já. É que eu vou receber a programação ainda. Mas a Mônica já tá sabendo. Já tá sabendo. Ah, ótimo. Que prazer. Presentar a Mônica Roma, né? Tcharam. Então vocês não podem perder, a Lili vai estar lá comigo. Oba. Então, gente, se você vai costurar só essa fitinha, pelo amor de Nossa Senhora. A linha aqui, ó. Deixa eu virar aqui pro Marcelinho. Ah. Pera aí, Marcelinho. Olha, vou colocar aqui, ó. Na lateral da marcação, tá bom? Sim, sim. De forma que a argola fique na altura aqui, tá bom? Sim. Desse jeitinho. Marcelinho, é o Santa Flaque 5.0, sim. Ela perguntou se era o 5.0. Desculpa, amor. É ele mesmo. É ele mesmo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, amiga. Bom dia. Olha aí. Lá o Denício perguntou. Quais os dias que vocês estarão na Mega, Mônica? Todos! Todos os dias pra conhecer todos vocês, viu? Participar dos cursos lá. Isso mesmo. Ah, vai ser tão bom. Ah, vai ser tão bom. Todos os dias. Rodrigo, você... Ah, Rodrigo, tudo bem, lindô? Lili, se eu for a Mega, você venderá um rim e me pagará um café? Não preciso, né? Eu vou levar um susto tão grande de te conhecer, Rodrigo, que acho que vou fazer igual eu fiz com a Dina, que me pegou de surpresa assim na hora, sabe? E vai me dar um ataque. Não sei. A gente tem que ver na hora, mas vai ser um prazer muito grande te conhecer. Ah, vai ser o máximo. Vai ser o máximo. Venha, hein? Venha. Venha. Como todos vocês aí que estão assistindo, a gente... Eu olho assim, às vezes, que nem foi com a Mari Antonieta Góes. Ela veio vindo assim e fez assim, adivinha que eu sou? Aí eu, opa aí, ó! Muito legal foi. Então, a Lili vê os rostinhos, eu não via. Aí as pessoas perguntavam, eu fazia cara de ué, porque eu realmente não sabia. Sim, às vezes dá pra ver, né? Eu conheço pelo nome, né? Não pelo rosto. É muito gostoso, gente. Olha aí, Lili, super preso. Super preso. Tá bem preso. E agora nós vamos para o momento, oremos? Rubá! Vamos lá. Olha só. Agora, é aquele momento que a gente dobra aqui, ó, cantinho com cantinho. Tá. Tá na costura, por exemplo. Né? E depois, faz mais uma dobrinha aqui pra poder costurar. Certo? Na máquina, eu viria desse lado aqui primeiro. Que é o lado que a gente tem domínio. Né? Ó, coloca aqui, começa a costurar, começo com o retrocesso bem reforçado. Então, eu vou dar todas as explicações pra você fazer aí a costura à máquina. Então, vem. Tá, 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 tá. Tá. Quando for, tá. Menos de meio centímetro aqui. Poxa, Mônica. Meio centímetro já é pequeno. Menos de meio? Menos de meio. O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu agulhão. Ó, agulhão, furão. Do Paulinho? Hoje eu trouxe outro. Olha o tamanho disso. Ah, lá. Já não gosta mais do Paulinho, né? Tá aqui o Paulinho. O Paulinho tá ali. Ó. Eu vi. Então, a agulha da máquina vai tá aqui, você para, puxa isso aqui pra cá. Peraí que eu vou tentar fazer. Com uma mão só. Pera, muito calma nessa hora. Tá, vai. Finge que costurou, tá? Tá. Ó. E aí ele continua costurando. Costurando. Tá. Deixa eu fazer com clips. Toma uma aguinha. Deixa eu fazer com clips. É. Vocês, quando ficam vendo os prendedores, né? O clips, como acharem melhor aqui na live, sempre perguntam. Ai, eu queria... Falam, né? Eu queria um igual a esse. Vai lá no site da Santa Fe que tem também, viu? Deixa eu virar aqui pro Marcelinho poder filmar pra vocês. Então, faz de conta que tá costurado. Deixa a agulha paradinha aqui. Hum. Vem puxando. Quando você vem puxando... Gente, peraí que eu não tô conseguindo ver. Quando você vem puxando, ele já vai... Lili, segura aqui. Ai! Aqui. Isso. Vai. Ó, ele já vem... Você vem puxando e ele vai encaixando ali, ó. Perfeitamente. Deu pra ver? Ó, vou de novo. Vai de novo. Ó, menos de meio centímetro, tá vendo? Tá. Quando você estiver costurando, se for no ponto caseado, faz a mesma coisa. Tá? Ah. Ó, vai puxando ali. E ele encaixa certinho. Ah. Tá vendo? Sim. Muito bem. Agora vamos na cola quente. É. Coração pra Mônica. Por favor, pessoal. A gente sente daqui a energia, viu? Quando eu vejo pular aqui o coração, parece que vocês estão aqui pertinho. É. E Isse Santos Ramos. Olá, Mônica. Olá. Olá, lindona. Aliás, ó. Vamos colocar aqui o Instagram da Mônica Roma Atelier. Pra quem não seguir, não estiver seguindo ainda a Mônica. E lá no Instagram, aqui no Facebook também tem, né, amor? Tem sim, Lili. No YouTube também? Também. Tem mais de 200 vídeos no YouTube. Nossa, muita coisa. Muito conteúdo pra vocês. Ixi. Muito conteúdo em Santa Flex. É. E lá no Instagram tem os stories da Mônica que são bem divertidos também. Ela mostra lá o dia a dia dela, com os cursos que ela ministra lá pras crianças, né? As terças-feiras, não é, amor? Sim. Terças e sextas. Ah, é. Tem dois dias agora. Gente, é um show. As crianças fazem o que quiserem lá, né? O que quiserem. Em Costura Criativa. Se vocês quiserem saber mais sobre o ateliê da Mônica, entrem nesse no Instagram. Saibam lá de mais informações, porque sempre tem, né? Um curso ou outro que você abre a mais. Isso, pras adultas, né? Isso. Ela é em Boituva. Ela é rainha de Boituva. Então, ela lá conhece todo mundo. Fácil. Faz sucesso lá, né? E sabe tudo de Costura Criativa. Então, quem quiser saber mais sobre Mônica Roma, é só seguir no Instagram. E também tem a loja dela, que vocês que querem coisas assim de costura, materiais de costura criativa, bem diferentes, bem originais mesmo, a Mônica vende lá também, viu? Cursores diferentes, outros materiais que vocês procuram. E a Mônica garimpa mesmo, sabe? Coisa diferente pra vocês. Eu gosto de ter coisa diferentona. Tem na lojinha, né, Mônica? Tem. Sempre tem. Na lojinha. Lujinha. Lujinha. Bom, aqui já secou. É. Aproveito pra cortar aqui, ó, o excesso de cola quente. Ah. Boa tarde pra Bernadette lá no Rio. Oi, querida. Bernadette das Graças Maciel. Beijo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que eu tava pererecando ali, ó. Hum. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Tá. Então, vou colocando a cola quente ali. Olha, a Bete tá aqui, do Mundo Encantado da Bete. Oi, Bete. Que delícia. Ela tava com a gente aqui semana passada. Bete, fala pra mamas que eu tô me preparando, viu? Eu voltei com tudo, as minhas aulas de Karatê. Ai, que delícia. Pergada. Porque eu vou ter que lutar com a mãe dela, você não sabe. Desafio. Ai, meu Deus do céu. A mãe dela era Sema, né, que as duas tem o Mundo Encantado da Bete. Aham. Ela é faixa preta de Karatê. Se vira, Lili. E eles aqui me proporcionaram, quer dizer, me propuseram um desafio. Se desafiaram. Total. Ah, minha gente. Lili. A Angelute. A Angelute. Olha lá na Itália, Angela. Misericórdia. Misericórdia de mim mesmo, Angela. Porque a Irassema é faixa preta. É, Lili. Literalmente você que lute. É. Beijo, Irassema, querida Bete. Pode vir, viu? Que a gente vai se abraçar bastante. Não vamos lutar, não. Aí sim. Olha. Olha, Lili. Como o Santa Flex 5.0 já tem essa estrutura, olha como fica incrível. Ó. Tá. Olha isso. E ele é resistente pra caramba, né, amor? Super. As pessoas falam, posso colocar, então, aí dentro do celular? A gente... Pode? Pode. Só que se fizer com cola igual eu tô fazendo, não vai pôr tijolo, né, coleguinha? É. Tijolo a gente não recomenda. É, não precisa fazer que nem a Lili, que põe a casa inteira na bolsa. Coloca lá o necessário, né? Isso. E bora pra América. Agora vai ficar um pouquinho difícil de eu te mostrar, Marcelinho. Já deu pra entender, já. Hã? Galera, comenta aí se já deu pra entender mesmo. Se vocês concordam com o Marcelinho. Olha, beijos pra mãe da nossa Miss Paraná, Denise Beltrame, a Dona Maria Aparecida, que tá assistindo. Beijo. Mamãe tava no hospital, ela já tá aí com você, Denise. Um beijão, Dona Maria. Ó, todos nós torcemos pela senhora, viu? Seja bem-vinda. Que bom que a senhora tá aqui, ó. Ó, ó, carinho, carinho. A gente fez uma corrente de oração, aí todo mundo orou. E ela, pelo jeito aí, tá bem, né? Beijo no coração. Mayumi Riga também tá melhorando. A gente fica feliz de ter notícias boas, né? Isso mesmo. É isso aí. E essa corrente, sabe? De carinho, de atenção, que faz toda a diferença no planeta. Carinho é tudo na vida, né? Eu também acho. Isso mesmo. Lidiane Pereira tá aqui. Oi, Lidy. Outro talento da Santa Fé. Beijão pra ela. Tá vendo? Só gente linda, cheirosa e feliz. Linda, cheirosa, talentosa e feliz. É, a Mayumi tá aqui, Mayumi Riga. Oi, linda. Oi, lindona. Beijão, viu? Ó, tô segurando pra não dar ruim. Isso. Sempre tem que segurar bastante. Você sente, né? Sim. O material esfriar. Ah, pessoal, depois quando enjoo, ó, enjoei da minha bolsa, de algum, algum outro, alguma outra peça que você tenha feito com Santa Flex. Não vai jogar fora, hein? Não. Muita gente não sabe, mas o Santa Flex tem característica de chaxim. Então depois você pode plantar, né, amor? Pode. Sabia? Dá pra plantar aqui, ó. Dá pra colocar uma samambaia aqui dentro, pendura lá, ó. Faz uma horta, faz o que você quiser, sabia? Olha que show. Ele é feito a partir da reciclagem de garrafas PET, 100% sustentável. É um material que quem fizer e for vender, né, uma bolsa, uma necessaire, sei lá, a peça que for, pode também levar todo esse conceito pro cliente, de ser um material tão estiloso, né, e com toda essa consciência. Não é legal? Aí, né? Também pode dançar pro cliente. Olha, 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 olha. A Lili hoje tá... Tá? Engraçadinha. Aí quem quiser pode pôr uma alça menor, fazer aí uma pochete. É, lá. Tá? Nossa, amor. E eu vou explicar nos stories, gente. Hoje não vai dar tempo, porque eu vou chegar muito tarde lá em Boituva. Ah, ah. E ainda eu vou querer procurar aquela caixa de bobina. Mas amanhã eu prometo que já mostro como que foi feita essa modelagem, ensino a fazer em todos os tamanhos. Vou te mostrar como é que faz pra você conseguir fazer em todos os tamanhos. A verdade é essa. Sim. E agora a gente vai pôr a alça, tá? E, ó, lembrando que essa foi feita só com cola. Muito bom. Ô, amor, a Dirsete Suyer, que hoje, Dirsete, acho que é a sua primeira vez aqui. Seja bem-vinda. Super bem-vinda. Que material é esse que foi confeccionado? Olha, o Santa Flex, que é o feltro versátil da Santa Fé. É um feltro mais estruturado, que, ó, já fala que ele é o versátil por isso. Você pode confeccionar aí muitas peças, ó. Tanto utilitárias, como vários tipos de bolsas, mochilas necessárias. Ele é, assim, estruturado mesmo, então ele é resistente. Você pode lavar até a máquina, sabia? Ele vem em placas, assim, pra você confeccionar maravilhas. Ele é vendido apenas, exclusivamente, neste site aqui da feltro santafé.net, tá bom? Se você quiser entrar lá, aí você vê todas as características. Ele tem a espessura 3.6, que aí ele é dupla face, né? Então, um lado é cinza mescla, outro lado se escolhe entre 20 cores. Aí, mas só cor linda. Não, só cor linda mesmo. Aí tem o 5.0, que é esse que a Mônica tá usando. Cinza do lado, cinza do outro. Unifácil. 7.0, mais grosso ainda. Cinza do lado, cinza do outro também. Unifácil. Mas, ó, todos são maravilhosos. E é assim, tomou conta do artesanato aí. Quem experimenta... Boa cena, hein? Quem experimenta quer fazer várias bolsas, várias... E dá pra fazer tanta coisa. Eu já fiz toca pra gato. Já fiz coisas pra cozinha. O que você fez? Foi cachorro mesmo? Foi cama pra cachorro, toca pra gato. Inclusive, era um monte Fuji. Era. Era um monte Fuji. Sabe onde tem? No blog da Santa Fé? No blog tem. De sete, entra lá, ó. No blog da Santa Fé, que tem, mostra, muita sugestão lá. Muito conteúdo pra você. E no YouTube da Santa Fé também. Muitas peças em Santa Fé, tá? Vai lá, se inscreve. Feu de Santa Fé. Ativa o sininho. Você vai ter muitas ideias. Aí, você vai se apaixonar. Com certeza. Não tem como não se apaixonar. Isso. Olha só, gente. De um lado, eu já passei aqui a alça, tá? Dobrei, fiz uma bainha. Vocês conseguem ver lá dentro, ó? Fiz uma bainha também na cola quente. E grudei, tá? Preciso fazer o teste de quanto peso aguenta, porque tá na cola, né? Mas o acabamento tá ali, ó. Perfeitinho. Do outro lado, como é uma alça regulável, eu já passei aqui, né? O regulador de alça. Vou introduzir a alça aqui. Aham. No quadro. Ah, não vi tanto momento oremos assim, hein? Ai, Lili. Vá, vá, vá. Só eu sei o calorão que eu passei aqui. Também, né? Eu tô aqui sem fazer nada, é fácil falar. Olha só. Aqui eu vou colocar sempre formando a letra O, que eu sempre falo. Quando a gente usa esse tipo de comparativo, a gente não esquece como faz. Ah. Tá? Vou passar essa argola, essa ponta aqui por dentro, né? Do regulador. Aham. Ele entra. Ah, esse. E aí você tira também. Ah. E aí, como eu disse, você tem que formar a letra O. Tá. Então, se eu fizer isso, forma a letra O, não forma? Olha aqui, a letra O, perfeita. Sim. Então, é aqui que você vai colar a ponta da alça, tá? A gente não esquece do O, né? Quando faz o O, não esquece, porque se colar do outro lado, leva nada pra lugar nenhum. Sim. Então, ó, vou mostrar a bainha aqui, como é que eu fiz. Eu dobrei uma parte. Hum. Segurei. Eu já tinha selado com o isqueiro, né? Tá. Agora eu vou fazer mais... Uma passagem de cola aqui. Porque olha a letra O. Então, é aqui que eu tenho que colar. Hum. Mônica, você já fez porta-tablet pra pendurar no banco do carro? Rosana Reis, minha bonequinha, olha. Na verdade, a gente fez um... Tudo junto e misturado. Porta-tablet já, mas pra pôr no carro aí tem que ter aquele... Não, é, a gente fez, sim. Ó. Fez, sim. A gente fez. No YouTube? Vai tá lá no... Não sei, vai tá aqui no Norte que faz também. Você fez aqui? Sim. Ah, foi bem no começo. Foi bem no começo. Marcelinho entrou dentro do meu carro pra tirar foto. Foi no começo. Olha. Todo colorido. Com o Santa Plex. Isso. Tem os bolsos. São quatro anos já. Ô, Marcelinho, como é que você lembra, né? Porque tem uma boa memória, você já não vem. Olha aí, gente. Agora eu consigo regular aí a alça, ó. E fica certinho, ó. Fica comprido ou não, né? É, aí do jeito que você quiser. Olha aí. Olha, gente. Olha aí. Ah. Perfeito, hein? Ah, Rosana Reis, né? Que perguntou, é. Nossa, o bonequinho. Ah, perfeita. Hoje não me viu a Lili. Maringracia Mello tá aqui. Um beijão pra ela. Irene de Freitas também. Liberale. Saudade. Nossa, gente linda. Cheirosa. Feliz. Só. Olha isso, gente. Eu gosto de usar assim, mas em feira eu gosto de não pegar nada. Ó, se eu quiser transversal, só puxar. Pra enxô, né? Pra enxô. Você põe assim, ó. Já era. Muito bom. Vou deixar aqui alto pra vocês poderem ver. Se quiser usar, né, ó, como estilo pochete aí, ó. Deixa mais altinho ainda. Põe aqui no meio. Tadã! Linda essa bolsa. Lá o Denise, lá o Denise e o Tram. E super fácil de fazer, gente. Vocês viram? Veja. Super fácil. A Rosana Reis falou que vai procurar e ela vai fazer pra netinha dela, Alicia. Faz mesmo. Isso, faz mesmo. Tem vários bolsos, tem transparente, tem alguns já no Santa Flex colorido mesmo, pra colocar livrinho, brinquedo, uma madeira, garrafa de água. Tem sim, pode procurar lá que tem. Linda de viver, falou Dainha Rodrigues. Obrigada, Dainha. Dainha Rodrigues já costura, também pode fazer. É, Dainha. Cadê a Gessiane? Não veio, vou fazer a chamada. Cadê a Bethânia, a Gessiane? Olha aí, ó. O Rodrigo tá aqui, ó. Uma indicada de tudo. É, lindas. Vamos mostrar de perto essas outras, que vocês ficam de olho, que eu sei. Parabéns pra Mônica. Mais um modelo. Quantos modelos de bolsa você já ensinou, hein? Perdi a conta. Aqui ou em outros programas. Já perdi a conta. Nossa, Mônica do céu. Gente, e nesse CCE, dá pra fazer tanto modelo tipo maleta, ou mais assim... Essa daqui é uma baúzinha, que nós fizemos, no blog vai estar como Bolsa Fendi, se eu não me engano, que ela é baseada numa Bolsa Fendi, e foi feita aqui no programa também. Né? Essa daqui, nessa cor maravilhosa, que eu amo. Santa Flex é transformação, amo, Márcia Mota Coutinho, é mesmo. É verdade, disse tudo. Marcelinho, mostra essa rosa, Mayumi Riga. É, tá na mão, ó. Olha lá, Mayumi, pra você, ó. Ela é uma baúzinha, a gente gravou já faz bastante tempo, aqui no Etiquifaz. Linda, né, amor? É, e ela é, vamos dizer assim, é uma... é inspirada numa Bolsa Fendi. A chama... tem a cara, sabe de quem, Marcelinho? Da Mari, que veio aqui ontem, a Mari Broglio, da Metallica. Ela gosta de tudo rosa, é? Ah, então, pronto. É, Mari. Rosa é cor amiga. Não é? E aqui nós temos uma box, também. O Rodrigo falou que a Mônica deve ter mais bolsas que a quantidade de cangurus no planeta. Nossa, que comparação, Rodrigo. Mas ela tem bastante, né? Tem bastante. E essa daqui é toda box, toda quadradinha. Ó. Toda estilosinha. E o legal do Santa Flex, né, pra quem tá vendo pela primeira vez e não sabe, você mistura o Santa Flex com... Com sintético. Com sintético. Com couro. Com o próprio Santa Flex. Então. E com outras técnicas. A alça dele é Santa Flex. E o detalhe é em sintético. Pode fazer sublimação, né, Mari? Pode, nós já fizemos. É. Sei lá, quer colocar um stencil, fazer um desenho, pode. Escrever com caneta posca, né, ela fazer alguma coisa... Pode também. Pode fazer, sabe, aplique. Bordado, aplique, filme de recorte, qualquer tipo de personalização, o Santa Flex aceita. Ele só não aceita o desaforo de você ainda não ter trabalhado com ele. É. Imagina, Mayumi. Obrigada por mostrar. Não sei qual escolher. Todas lindas. Né? Difícil de escolher. Moacirzinho Rocha tá aqui. Sofia Costa, Sofia, linda. Tão falando isso, gente linda, cheirosa, feliz e talentosa. Um beijo pra Sofia e pra Fernando, ó. Acho que a Sofia já deve estar de férias. Será? Ah, pode ser. Ah, legal. Leodete Aleixo. Isso, Leodete. Você é muito sábia. Lili, hoje a Mônica mostrou que não tem desculpa pra não fazer pra quem não tem máquina. Isso. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu sempre dizia isso, mas hoje eu tive que mostrar na prática. Na prática mesmo, né? Vai lá. Gessiane tá aqui sim, Alana. Tu que amou. Ai, lindona. Que bom, que bom. Gessiane, pede pro Rodrigo que ele já assistiu tanta live que ele já sabe, sim, fazer uma bolsa de Santa Flecha. Ah, sabe. E ele faz este modelo pra você. Aquele que você escolher, o Rodrigo faz, Gessiane. Ele sabe sim. Com certeza. Beijo, querida. Roseli Garuti tá aqui. Oba, beijão. Rita de Cássia também, minha menina da Ilha Azul. Ah. Pega na mão aqui, ninguém lá. Que desprezo. Obrigada, fã clube lindo. Fã clube da Mônica também, que eu sei que tá aqui em peso, né? Beijo pra todas vocês. Beijo. Chega, Carvalho. Nossa famosa tá aqui. Ih, a Marcinha falou que essa ela vai ter que fazer, ó. Ah, Marcinha. Essa você não tem desculpa, hein? Olha lá. A Daíra escreveu assim. Gratidão pela aula, amiga Mônica. Lindona. Ela vai fazer, quem mais? Elizabeth Klein, você tá aqui, rainha de Palmital. Um beijão. A Mayu falou que eu tô estilo Corinthians. Sim, porque o campeão voltou. Rebobina, esquece. Vamos lá. Quem mais? Eu amo a Moniquinha. A Cida Ramada falou. Linda. Cláudia dá o Evedove, tá aqui. Beijão pra ela. Ih, pessoal. Tomara mesmo que vocês façam, viu? Essa bolsa não teve tanto mistério assim. Não, você viu. Fiz até com cola quente. É, eu acho. Aquelas medidas, os moldes vão lá no blog da Santa Fé. Já pega lá tudo, né? Certinho. Dá uma olhadinha lá no site, né? Da Santa Fé também. Sempre tem alguma inspiração. Sim. Vamos falar da Meg, hein? Preparem-se. Porque o estande da Santa Fé, além de estar cheio de alegria, é um curso atrás do outro, com essas professoras maravilhosas. Vai estar lá a Mônica. Quem mais? Roberta Rinaldi. A Lecita. A Lecita. A Érica. Lidiane. A Dina. A Dina também. Fabiola Schellis. Muita gente, gente. Eu vou esquecer alguém. Calma, é. Porque são muitas. A Larissa Amaral. A Bete Costa também. A Mônica Tata Bete. Narissa Amaral. A Eriquinha. A gente, muita gente. Muita gente. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Sem falar que às vezes a pessoa tem um nome e o ateliê tem outro. E aí eu vou falar melhor. Isso. Mas são esses sucessos aí da Santa Fé? Estarão lá. Nossa, um curso atrás do outro. E elas estão preparando. Eu sei. Ninguém quer me contar o tema. Porque é super surpresa. Mas não quero mais saber também. Quero surpresa. Só sei que estão preparando aí com todo carinho. Só posso dizer que é lindo. É lindo. É lindo. É. Bom, lá na hora a gente vê. Marca aí. De 28 de julho a 2 de agosto aqui na São Paulo Expo. Onde é sempre feito, sabe? Na Imigrantes. A organização da WR, né? WR São Paulo. Nossa, linda Rita. Querida Rita Mazotti do Vander. Então, vocês querem saber qualquer detalhe, qualquer informação? É melhor entrar no site deles, ó. WRsaopaulo.com.br Aí vocês ficam sabendo de horário certinho, como comprar ingresso, caravanas. Tem um monte de gente se organizando com caravanas. Sim. Metrô também, que é de São Paulo já. Tem van que sai do metrô Jabaquara, né? Jabaquara. Isso. Do Jabaquara e vai direto pra lá. Isso. E adivinha? É grátis. Grátis. Ó, gente. Eu vou lá. As melhores indústrias do artesanato. Todos esses talentos que vocês tanto admiram aí, que vocês veem nos programas de TV, nas lives, estarão lá, né? Sim. Os lançamentos das empresas estarão lá também pra vocês. O que é referência, o que é novidade, o que é tendência. Tá lá. Vocês vão saber lá. Cursos, exposições, e muita alegria, muito carinho envolvido, muito amor, né? Será que a Santa Fé vai ter lançamento? Ah, eu acho que sim. Será que na Santa Fé vai ter lançamento de feltro? Ah, é? Uma estampa nova? Será? Não sei. Ih, vai ver que vai então, hein? Ah, aguardem. Aguardem. Oi. Bruno Barbosa, você tá aqui. Não é você que é amigo da Daí? Acho que era, Bruno. Oi, bem-vindo de novo. Bem-vindo. Alguém perguntou como é que é, Bruno. Lili, acho que foi a Andenha. Lili, por favor, pergunte pra Amor se pode costurar depois, mesmo com cola. Ah, então você já deixou tudo com cola? É, então, se tiver com a cola quente, você não vai conseguir costurar, nem a mão, nem a máquina. Hum. Bom, a menos que seja uma industrial, transporte duplo. Aí sim. Tá. Ah, e Fia, vai costurar tudo, mas nas máquinas domésticas não vai costurar se tiver cola quente. Ah. Ele fica muito rígido, né? Então não consegue. Sim. Mesmo com agulha grossa. Tá bom. Bom, vamos fazer o sorteio? Vamos! Dois números! Rodrigo, prepara a charada pra depois a gente fazer, porque ontem você colocou charada e eu vi depois que já tinha terminado. Ah! Tardinho. Vamos lá, dois números vão ser sorteados e o primeiro ganha um presente da Santa Fé e o segundo combo digital maravilhoso da Mônica Roma, hein? Então, boa sorte, galera. R$ 27,92. R$ 27,00. Que dá Santa Fé, seu endereço completo, tá? Mas não esquece de nenhum detalhe mesmo, CPF e tal, que aí a equipe manda pra você o presente. Êêêê! Precisa de tudo. Sim. E a Fernanda, né? Isso. Fernanda faz o quê, amor? Entre em contato comigo lá no meu Instagram, arroba monicaromaatelier, tudo junto. Manda lá um, oi Mônica, fui eu que ganhei hoje! E eu te mando o link pra acessar aí o combo digital com tantas pastas que ela vai ficar super feliz. Tem calendário, tem agenda, tem planner, tem régua, modelo de régua. Ai, que bacana. Tem tirantes, modelos de tirantes de alça, que é esse negocinho aqui, ó. Tem também? Tem. Ó, mas esse combo... Que é esse negocinho aqui, ó. Ele tá cada vez mais encheado, esse combo, né? Pois é, Lili. Viu? E tem muita coisa, tem apostila com dicas de costura criativa, muita coisa legal. Muito bom. Então, parabéns aí pra Betânia, pra Fernanda. Cadê a charada? Cadê? Desculpa, Rodrigo, quando terminou ontem que eu fui ver aqui nos comentários, vocês tomaram meio esquisitos comentários ontem, né? Aí eu vi alguma charada sua de doce, do que que era. Se você não tiver nenhuma hoje, aproveita de ontem que a gente não leu, hein? Cadê? Quer ver? Agora ele só de malcriação. Todo dia, quando eu tô dirigindo pra buscar o João Guilherme no trabalho, eu escuto uma rádio que tem o tiozinho e o tiozão, é uma rádio de Jundiaí, e eles fazem essas pegadinhas, né? Todo dia eu escuto, no mínimo, quatro. Cadê que você lembra? Cadê que eu lembro? Bom, mas você podia lembrar uma pra trazer pra cá no dia. Hoje eu lembrei uma só, mas ela é muito podre. Podre? Ah, não, é muito boba. Então, depois você conta lá. Depois eu conto. Ah, mandou? Ai, será que é legal, hein? Bom. Aí, obrigada. Obrigada, Rodrigo. Olha lá, o rei da charada, nosso Rodrigo, vai estar falando, ó. Mô, vamos ver se eu acerto. Não consigo ler. Qual é o doce pelado, pessoal? Qual é o doce pelado? Charada fácil, com resposta tranquila. Doce pelado? Doce pelado, doce tranquila. Se é fácil, o Marcelinho vai acertar. Eu não gosto de doce. Ele sempre tem... Hein? E se fosse salgado, salgado doce? Ah, eu ia acertar. Tá. Qual é o doce pelado? Doce pelado. Charada fácil, com resposta tranquila. Nem imagine. Ó, que amanhã vem a Luciana Camila aqui, eu vou contar pra ela. Ela vai te dar nota, hein? Que ela dá nota. Pode ser charada dele. É... Nem imagino. Ela respondeu. Elizabeth Klein falou pêssego. Não. Um L respondeu já. Cadê? Ah, não acredito. Doce pelado é Nutella. Tinha coisa a ver com o Nu. É, tinha que ter que... E eu pensando em doce de abóbora. Né? Tinha coisa a ver com o Nu. Vai, não deixou de ser... Não é ruim. E eu fiquei pensando em uma fruta com o Nu, mas não... Não é, mas tá bom. Tá bom. Valeu, valeu. Obrigada, viu, Rodrigo? A minha ia ser muito pior. A minha seria assim... Qual é o animal que é do tamanho de uma letra? Ai, qual que é? Essa é fácil. É, eu vou saber. Eu achei que era podre. Tamanho de uma letra, animal? É. A letra não tem tamanho. Assim, depende da letra. Pode falar? Pode. Tamando A. Ah, é legal! Tamando A. Tá bonitinha, gostei. Nota? Certo. Nove! Não. Falou, Tamando A. Tamando A, ele falou? Falou. Então ele sabe de tudo. É porque eu acho que ele já fez essa daí. Acho que não. Não. Eu acho que ele já fez, mas enfim. Não. Eu ouço todo dia quatro, no mínimo. Duas pra ir levar, duas pra trazer o João Guilherme. E eu não lembro. Essa daí ficou na minha cabeça, porque eu achei tão... Tipo, sério. O moçozinho Rocha. Oi, lindo. Acertou. Falou que acertou. Que bom. Ô, Rodrigo. Nem a Gessiane tá batendo tanta palma pra você, hein? Ela falou meia palma. Olha lá. Você não tá? Ó. Marina Favero tá rachando o bico aqui. Oi, Marina. Ah. Ele não fez. Ele falou que não fez essa não. Não. Então, a Dênia tá rindo também. É isso aí, pessoal. É importante a gente rir, né? É isso aí. É. Passar uma hora aqui bem, bem gostosa com vocês. E Mônica Roma, sempre com a gente. Segundo, a Mônica estará de volta aqui. Estarei. Com o Lan Max. Então, já sabem que voltam. Vão fazer coisa boa, hein? Isso, é. E se você ficou, então, de novo, ficou com vontade de comprar o Santa Flex, graças a essa bolsa linda, né? Essa inspiração aqui da Mônica, vai lá no site. Gente, não deixa de ir pro site. Procura. Sempre tem promoção, tá? Sempre. Compra lá o Santa Flex, que só é vendido aqui pelo site, e o que você estiver precisando, tá? Tantos feltros lisos lá, que vocês precisam. Feltros estampados, aquelas coleções lindas, de festa junina. Agora, professora. Ah, é verdade. Não é? Mais lindo que o outro. Aí, sempre fala uma tesoura que tá meia boca, uma linha que falta, uma cola que acabou. Vai lá. Ah, compra tudo no mesmo lugar, chega tudo bonitinho na sua casa, um frete só, né? E com todo aquele carinho, né? E atenção da Santa Fé. Vale a pena. É verdade. Tá bom? Bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora gostei. Gente, oi. Obrigada. Eu vou aqui só tomar um cafezinho com a Mônica, e já agradeço aqui a Santa Fé. A gente vai matar a saudade. É, isso mesmo. A todos vocês que estiveram com a gente, mas às 18 horas estarei com a Cintia Nicoleta. Cintia Nicolau, outra fofa. Ah, delícia. Ela deve estar chegando aqui. Só que a gente vai lá pra Círculo. Então, Facebook e Instagram da Círculo, às 18 horas, com Cintia Nicolau. Gente, ela vai fazer um gorro com um novelo só do fio. É, é o fio Verbena. Então, ó, vale a pena, hein? O fio é um gorro lindo, fofo, econômico, né? E a gente espera vocês daqui a pouco. Amanhã? O que que tem amanhã? Luciana Camilo, que vocês amam também. Uma peça linda, gente. Nossa. Espia lá nos stories dela. Não. Ela sempre arrasa, mas de amanhã, venham Luciana Camilo e Craft Make, que a gente espera vocês também, tá bom? E eu posso fazer um convite? Vou te convidar e convidar toda essa galera, linda, cheirosa e talentosa, que tá aí do outro lado. Verdade, irmão. Pro happy hour da costura de amanhã, que é em ritmo de festa junina e vocês não podem perder. A gente vai fazer uma bolsa de festa junina, com aquela tela de sacola de feira antiga, sabe? Ô, gente, a gente tem que assistir amanhã. Que é clássico. Estrada. Espia lá depois no meu Instagram que vocês vão gostar. Que horas? Dezoito horas. Dezoito e tralala, né, gente? Aqui no Instagram da Mônica Roma Atelier, então vamos todo mundo pra lá amanhã às dezoito horas. É sempre divertido e aprendi muito com a Mônica. E amanhã vai ser em clima de festa junina. Happy hour. Fogueira, ia, ia. Ok, vão preparados. Obrigada, viu? De nada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Isso. Obrigada, Camila. De nada. Obrigada, Marcelino. Obrigada, até amanhã. Aí, até amanhã. Então, quer dizer, até hoje. Até daqui a pouco. O Marcelino vai embora, não é que ele tá... Você vai? Não me abandona. Obrigada, Santa Fé. Obrigada, pessoal. Beijo. Até. Ai, doidinha. Não me abandona. Eu estou a Deus. Gente, eu estou a Deus. Al να... Amigo. Até amanhã. Obrigado.